Sete, sete pessoas ficaram feridas após uma descarga elétrica de um raio em Caraúbas do Piauí. Lapada grande, mé. Lapada doida. As vítimas estavam no velório. Ô Maria! Maria! Cadê a Maria, hein? A repórter Verônica Costa tem mais informações aqui na tela do Pancadão. Minha Nossa Senhora! Sete pessoas. Vamos acompanhar essa matéria na máquina de fazer audiência. Balanço geral! No município de Caraúbas do Piauí, na zona rural, no povoado vermelha, a população viveu cenas de horror, segundo relatos da própria população. É que acontecia um velório de uma senhora de 65 anos e chovia naquele momento quando um raio caiu no local em que acontecia o velório. Cerca de 15 pessoas ficaram feridas e precisaram ser atendidas no próprio povoado de Caraúbas e outras que estavam em estado mais grave precisaram ser removidas para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde, na cidade de Parnaíba. Lá, elas foram atendidas, passaram por exames, foram medicadas e ficaram em observação devido à descarga elétrica que sofreram com a caída desse raio no povoado vermelha, na cidade de Caraúbas. De acordo com relatos da população, foi uma cena jamais vista e que não será esquecida por quem vivenciou esse acidente devido a essa descarga elétrica lá no povoado vermelha do município de Caraúbas, ao norte do estado do Piauí. Então, minha nossa senhora, pois é, pessoal, num veloz, de repente cai lá um raio, por causa de gente machucada, vala bem Jesus, credo em cruz. Então, vamos lá.